Fala rapaziada, tudo certo com você? Como é que vocês estão? E esse vídeo é pra responder muita gente que pergunta sobre esse jogador. Não é um jogador do Atlético, não é um jogador que está próximo do Atlético, mas é um jogador do Atlético do Vitória. Mas tem uma situação muito complicada e eu vou tentar explicar pra vocês. Troquei algumas mensagens recentemente com o empresário do Ferreira, o atacante do prêmio, o Ferreirinha, e vou tentar contextualizar mais ou menos a situação e atualizar a situação. Então essa situação vem tendo destombramentos. O Ferreira é um atacante, um cara que pode jogar tanto como o primeiro homem ali do ataque, como a dor do ataque, como pelos lados. Fortileiro do Campeonato Brasileiro de Esperança, um jogador de muito talento, um atacante que cairia como uma uva no time do Atlético, um jogador que, até pensando numa futura revenda, é um cara que brilha aos olhos de qualquer diretor, de qualquer treinador. Isso é um fato que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse jogador recebe um salário X que ele acha muito baixo. Ele foi pedir um aumento na renovação. O Grêmio não quis dar esse aumento ou ofereceu um aumento irrisório. E ele quis um aumento bem maior por achar que merece esse aumento. Ele tem todo o direito de achar que merece esse aumento. E o Grêmio tem o direito de achar que ele não merece. A partir do momento que esses jogadores não chegaram no acordo, tanto o Grêmio quanto o Ferreira, se pensou que esse acordo não ia chegar. E foi nesse momento que o Atlético atuou. O Pablo não chegou a dizer se fez uma proposta, mas rolou interesse, rolaram conversas. E a partir desse momento, que não conseguiu ter um encaixe de uma proposta com o Grêmio, o Ferreira entrou na justiça para conseguir ser liberado, para conseguir uma liberação e buscar um novo clube onde ele conseguisse essa valorização. Pelo papo que eu tive com o empresário dele, o papo com o Bueno, a conversa com o Atlético foi bem vantajosa em relação a esse fato de dar esse retorno financeiro. O Ferreira busca esse retorno não só de espaço, não só um espaço para ele aparecer e dar um retorno técnico, mas também o jogador busca um retorno financeiro, que é a oportunidade dele fazer a vida financeira da família dele. A partir desse momento, você tem então a situação. Grêmio e Ferreira brigando, os dois se confrontando muito. O Ferreira entrando na justiça contra o Grêmio para conseguir sua liberação. O Atlético insultando a situação, rondando ali. E as conversas com o empresário foram positivas. Então, dá mais ou menos para ele entender a situação. Ou seja, o Atlético se beneficiaria com esse embate entre Ferreira e Grêmio. A questão tem outros fatores que eu vou apresentar para vocês agora. Um, o papo com o Bueno, empresário de um jogador que saiu do Grêmio no começo do ano passado, enfim, deixou o Grêmio, que foi o TT. O TT é um jogador que acertou com o Shakhtar, que está no Nex. E já está até indicado ali o Golden Boy, entre os 100 melhores jogadores jovens do mundo. Então, foi um jogador que deu uma resposta muito grande no Grêmio. O Grêmio não chegou a utilizar o TT no time profissional. Utilizou pouquíssimas vezes. Brigou com o Renato, porque também queria ser mais valorizado. Entendia que merecia mais chance. E o Renato falou, cara, não é assim que funciona aqui comigo. O TT foi para a Ucrânia. Onde o Pablo mora hoje, inclusive, ou até onde a gente conversou, que a gente estava na Ucrânia. E o TT rendeu alguns milhões para o Grêmio. Não foi uma tenda barata. Foi quase 45 milhões. Mas poderia ter dado um retorno dentro de campo. E essa venda, que foi de quase 8, 7 milhões de euros, poderia ter sido muito maior. Então, ficou um gostinho de quero mais. De poderia ter sido diferente ao TT. E isso serviu para um certo trauma para o Grêmio. Cara, aconteceu com o TT. Não vamos deixar acontecer com o Ferreira. Então, o Grêmio quer o retorno do jogador. Acredita que o jogador pode dar um retorno financeiro. Acredita que o jogador pode dar um retorno técnico. O Grêmio que vem revelando muito os jogadores de frente, num passado recente. Então, a questão é o seguinte. O jogador, se for valorizado pelo Grêmio, acho que fica no Grêmio. Não tenho essa confirmação, mas a impressão que dá é que ele só busca uma valorização. O empresário, mesmo entendendo que o papo com o Atlético foi positivo, enxerga a Europa, é um bom caminho para o jogador. Ainda mais com esse exemplo recente do TT também, que é algo que assombra essa situação. E o Grêmio, que é um clube que vive um momento financeiro complicado, já buscando bancos para o empréstimo, tenta acertar essa situação para ter um reforço, que hoje eu considero um reforço de peso, você, Pio Ferreira, no seu time. Então, a situação do Atlético é a. O jogador não está próximo do Atlético. O Atlético monitora uma situação. Essa briga aqui hoje é uma briga judicial. E com o resultado desse confronto, o Atlético pode até acabar bem sucedido na negociação com o Ferreira e ter o atacante, que é um jogador de muito potencial. Mas a realidade é, hoje o Ferreira, não sei se está no plano B dele vir para o Atlético. Ele pode ter Europa, pode ter outros mercados como opção. Então, um jogador que está bem distante do clube. Estou fazendo esse vídeo para responder muita gente que pergunta, porque, enfim, é uma situação que o torcedor do Atlético tem uma certa ansiedade para resolver, porque seria um reforço que eu acho que estaria no degrau acima dos reforços que chegaram. E eu queria esclarecer. Então, é uma situação complicada, é uma situação difícil, é uma situação que o Ferreira precisa se resolver com o Grêmio, para depois o Atlético pensar em acertar com o jogador, porque é um jogador que eu acho que daria muito retorno para qualquer clube que ele fosse. Mas acho difícil, pelo menos nesse momento, que o jogador feche com o clube. Mas, como a gente sabe, em brigas judiciais, o Atlético já se envolveu em algumas, como os jogadores da Roberto, Natan, tudo pode acontecer. Nessa situação é que o Grêmio busca uma reconciliação com o PP. Paulo Luz, que é o diretor do Grêmio, já falou que o clube está de portas abertas, o Renato já falou. Agora vamos ver se vai existir um retorno da parte do jogador para essa reconciliação acontecer. Se acontecer o Atlético, não vai ter o jogador, mas é mais uma situação de mercado. O Atlético busca se aproveitar desse confronto entre o jogador e o clube, para ver se consegue fechar com o jogador. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis!